Então eu chego lá, pergunto alguma coisa, alopro. E aí a galera responde, eu tenho que ter uma resposta rápida, tenho que tomar sacada rápida. Bom, porque esses caras do Pânico, que você falou, que foi uma inspiração pra você, né? Eles já foram xingados. Os caras ficam estressados com eles e batem. É que, cara, aí é uma situação um pouco diferente, porque o Pânico, ele ia em ambientes... Sensíveis. E que ele já sabia que não ia ser bem recebido, mas a pegada era essa. Você também ia nos ambientes que ele... E outra, eles já iam assim, esse cara é mala, vamos entregar pra ele as sandálias da humildade. Eles já estavam escrachando pro cara, pro Brasil inteiro, que ele era um desumilde filha da puta. Então era uma pegada diferente. Claro, claro. Agora, o meu, o que acontece, o que já aconteceu, às vezes, principalmente no início, é ninguém é obrigado a gostar do estilo de humor de ninguém. E o meu estilo de humor, ele era muito invasivo. Hoje eu melhorei isso. Mas ele era muito invasivo. Era uma mexida, né? E outra, cara, o Pânico ia, falava qualquer putaria. Falava que o cara era gordo na cara, dos peitos da mina. Isso aí, 10 anos atrás, cara, era na TV aberta e horário nobre. E era a referência. Era às 8h da noite, né? Era a referência. Então, assim, porra, se eu pegar vídeos antigos, com certeza, cara, eu fiz coisas indelicadas, eu fiz coisas cringes, eu fiz coisas que eu assisto e falo, meu Deus, até me arrependo, falo, ai, mano, que bagulho, que situação desconfortável eu criei. Sabe? Com certeza. Alguns até pedi pra cortar, mas deve ter muita coisa. Só que faz parte, mudaram as coisas. Claro. Hoje, eu tenho uma pegada invasiva ainda, que a graça do canal é essa. Claro. É isso daí. Só que é diferente. Hoje, as pessoas, quando eu tô comigo, hoje, eu já tenho um certo reconhecimento. Quando eu estou num lugar pra entrevistar, geralmente as pessoas que já estão ao meu redor, já conhecem o canal, já gostam e já sabem o que as aguarda. Lógico. Então, e quando eu sinto também que eu entrevisto uma pessoa, que eu sinto que a pessoa não quer aparecer ou ficou desconfortável, eu sempre pego uma autorização de imagem da pessoa. Se eu sentir que a pessoa, ah, beleza, sem problema, a gente nem posta e ponto. Ponto final, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Você tem que pegar direitos de imagem das pessoas? Sim, cara. Sim. O que acontece? Isso é pra minha própria segurança, tá? Sim. Garantia. É, pra minha própria segurança. Por quê? Se não, eu tô fudido. Então, só que em festas, é mais tranquilo. Claro. Porque é só a maior de idade. Então, se eu vou numa festa open bar, é só a maior de idade. Eu vou entrevistando a galera, terminou a entrevista, começou o nome completo, fulano de tal, se autoriza a divulgar suas imagens no YouTube, na internet, já tem um pré-cordo. Então, eu não pego muitos documentos, tá ligado? Porque assim, a parada na real, cara, judicialmente, talvez teria que providenciar um formulário, fazer tudo. um contato. Mas eu, com a imagem da pessoa, a pessoa autorizando, dando o nome completo dele. Isso, você não quer usar a imagem dela, comercialmente, lógico. Falando, se autoriza a divulgar as imagens no YouTube, na internet, tipo assim, eu não vou colocar um produto na cabeça dela. Óbvio, eu posso fazer merchan, vai passar merchan no meu canal? Vai. Mas assim, é um vídeo, e esse vídeo pode viralizar, a pessoa tem que estar ciente. É. Se autoriza? Autorizo. E pergunta a idade. Ah, tem o 18, tem o 20, tem o 30. Consente. Resolvido. Porque a pessoa, ainda mais se for menor de idade, ela pode depois processar você, e retirar, Vamos chegar nisso. Então, até, e assim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum processo contra. Nada, 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 nada. Nem cível, nem criminal, nunca tive, nunca se consolidou um processo contra mim. O que aconteceu algumas vezes, é, a pessoa, ficar meio bad, de ter dado uma entrevista, ou tá com medo da repercussão que pode dar, e me mandar um e-mail, me mandar um e-mail, falando assim, pra tirar ou pra não divulgar. E aí a gente não divulga. Aí é de boa, né? Tira. A pessoa, às vezes, autorizou, só que aí, ela foi, às vezes, não conhece o canal, mudou de ideia, cara, eu simplesmente, ok, tira. A pessoa também pedindo na boa, né? Poxa. Ou então, já chegou notificação extrajudicial, já recebi notificação extrajudicial, você fala com o advogado, o advogado faz uma notificaçãozinha ali, e fala, olha, se mantiver isso aí no ar, ou se isso aí for pro ar, entraremos judicialmente. Aí, ou você paga pra ver, ou você simplesmente vai e exclui. E, cara, o lance é o seguinte, o canal, mano, o canal Muka Muriçoca está lá, pra diversão, pra entretenimento. A pessoa que está participando, não é pra ser exposta ao ridículo. Óbvio, ah, Muka, você tá falando isso, mas nunca ninguém foi exposto ao ridículo no seu canal? Eu sou exposto ao ridículo no todo o canal. Todo, sim. As pessoas participam, tem situações de vergonha alheia, vexatórias, tem, só que assim, a pessoa quer aquela parada, a pessoa quer se divertir, pra você pode ser uma parada que você não gostaria, mas a pessoa, quando o Cantadas, por exemplo, cara, é mais de 100 pessoas, todo show, quem quer participar, dá pra eu chamar 10, 15, um monte fica frustrado, é que não participou. Sim. Então assim, a pessoa quer vivenciar aquela parada, entendeu? Lógico, lógico. Igual o BBB, cara, você quer participar, você não passa vergonha, você não pode ser ganhada, sei lá, mas tem pessoa que quer viver aquilo, mano. É. É uma escolha. E quer passar o jeito ao palco, ao calor, né? Isso, a vivenciar até aquilo de experiência. É, pô. Então o que acontece, quando é maior de idade, é tranquilo, eu pego, a pessoa autoriza, resolveu. Quando é menor de idade, como é que funciona. Então, por exemplo, um cantado, ainda mais um cantadas, que rola beijo, entendeu? Ainda mais, pronto, fiz um coração com um gordo pentelho, que tá lá fora. Tem uma galera grande. Eu amo gordo, por isso que eu sou o sócio do Gordox, mano? O gordo é muito foda, eu adoro gordo, mano. Por isso que eu tô ficando um também. E aí... Tá nada, gente. Tô barriga de show, barriga de grávida. É, eu também tô. Eu também tô. O cara lá no Flow me chama de Baguiga de Cabela Prenha. Cadela Prenha, famosa Cadela Prenha. É, o Fernandão. Mano, e aí o que acontece? Autorização no Cantadas, velho, como é que funciona? Eu, inclusive, eu já fui no Ministério Público, já passei com uma promotora pra ter acompanhamento, e ela orientou, ela falou, isso pode, isso não pode, isso assim, isso assado. Então, isso aí já faz uns cinco anos, eu sigo a risca, entendeu? Eu sigo a risca, que eu não quero dor de cabeça, mano, dia de amanhã nem nada. Então, quando um menor participa, então assim, teoricamente, acima de 14 anos, pela lei, pode participar, porque se der um beijo em alguém e tal, e o pai autorizar e assinar, tá tudo em ordem. Sim. Só que hoje, quando eu vou, quando eu subo no palco e tal, eu falo acima de 16 anos, entendeu? Acima de 16, mano, porque 16 e 17 anos, cara, pô, todo mundo já sabe que tá na pegação e não sei o quê, e o pai autorizando. Já passou da puberdade. ou tá pegado, entendeu? claro. Então, hoje em dia, o que eu falo é já há alguns anos, eu já venho fazendo dessa forma, né? E priorizo maior de idade também hoje, porque, olha o trampo que dá, cara. Eu chego num evento, aí eu tô lá no palco. Eu vou falar do Cantadas, que é o quadro mais famoso, mas isso vale pra tudo. Pra entrevista que eu faço, pra outro quadro, vale pra tudo. Mas vamos falar do Cantadas, que é o mais conhecido. Então tá lá o Cantadas, e envolve também beijo na boca. Tá lá o Cantadas, eu subo lá. Quem quer participar? Eu explico as regras antes, falo como é que funciona, falo que precisa de autorização. Quando o pai tá presente, ou mãe, eu já prefiro pegar essa pessoa pra subir no palco, porque já pede autorização no pai na hora, entendeu? Claro, claro. Então, como que acontece? Vou escolher lá, falo com a galera, quem quer participar? Um monte de gente levanta a mão. Quantos você tem? Vou pegando. Vamos supor que subiram lá 15 pessoas no palco, 10 maiores, 5 menores de idade. Quando termina a brincadeira, a zoeira toda lá, a filmagem, a apresentação, antes, quando a galera, a gente fica no palco, às vezes no palco, às vezes, a hora que desce do palco, lá do lado, na escadinha, geralmente tem uma escadinha assim, eu já pego, o meu produtor já vai pegando as autorizações, eu vou pegando também, você autoriza, maior de idade, maior de idade aqui, autoriza, 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 fechou, maior de idade autorizou, tá resolvido o assunto. Esses 5 menores, como é que eu faço? Porra, tem lá, 5 menores, 2 estão com os pais lá, na hora mesmo eu já gravo. Olá, você é pai dele? Sou, você autoriza a divulgação da imagem do seu filho, tá, 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 autorizo, beleza, obrigado, tá resolvido. Você tem esse registro com você? Eu tenho tudo, cara, tenho tudo, de pelo menos 6, 6 anos, 7 anos pra cá, eu tenho tudo. Aí, o que acontece? Porque a qualquer momento, pode ser solicitado isso, eu vou ter lá. Nossa, imagina pra guardar e armazenar isso, cara? Eu tenho guardado tanto impresso, quanto digital, em nuvem, em nuvem, né? É, não, tá lá, eu sou na época do HD ainda, eu tenho os HDs, ah, legal, pastinhas, ano, evento, ano, evento, tal, data de publicação do vídeo, data de não sei o que, tenho lá os e-mails, e aí o que acontece? Aí esses dois que, dois ou três, vamos supor, esses três que os pais não estavam presentes, o que que eu faço? Nome completo, idade, bababá, se autoriza, porque assim, é importante, judicialmente não vale a autorização do menor de idade. Mas, mostra, ajuda, que a pessoa, teve a intenção, não foi coagida, a pessoa queria participar, então assim, isso aí, judicialmente, não tem valor, só que vamos dizer, moralmente, e se um dia de amanhã, vira juiz, tem seu valor. Ajuda na avaliação do juiz ali, né? E assim, dos pais também, para ver, ah, não, teu filho quis participar aqui, só que acontece, eu, não, eu não, hoje não tem imagens divulgadas, se o pai do menor não autorizar. Então, o que acontece, eu chego para o menino ou para a menina, que tem lá seus 16, 17 anos, e falo, para você aparecer nos vídeos, seu pai tem que autorizar, tá? Então, você explica o quadro como é, se você quiser, inclusive o trecho da filmagem que você aparece, para ele avaliar, é enviado o trecho, e ele avalia, e ele autoriza ou não, tá bom? Tá bom. A gente já manda um formularinho, explicando bonitinho o quadro, explicando o canal, eu entrego fisicamente esse formulário para a pessoa, e pego o e-mail dela também, tá bom. Envio, e eu falo, você tem que mandar semana que vem. O que acontece, vamos supor, desses três aí, um só manda, autorizando assinado, beleza, os outros não mandam, o que a gente faz? A produção entra em contato, e fala assim, olha, pô, por que você não mandou? Você não autorizou? Ah, eu perdi o papel. Ah, então toma aí de novo, aí autoriza. Ah, meu pai não autorizou, não quero saber. Pronto. Meu pai autorizou, meu pai não autorizou, não autorizou? Não. Então tá bom. Descarta a parte da pessoa e pronto. O que acontece? O que dá dó às vezes, mano? O que dá dó às vezes é porque, no Cantadas, geralmente tá lá, é um casal, é um menino, uma menina, um menino, um menino, um menino, um menino, não importa, são duas pessoas. Sim. Se, de repente, um não autoriza, o outro, cara, fica sem ouvir. é. Se fode. Caraca, isso que dói, tá ligado? Muita gente, o pai autorizou, tá empolgadão e tal. E às vezes ficou muito bom, e o parceiro... É, às vezes ficou muito bom. Já teve casos, Você não pode usar. Não dá pra repetir. Não dá, já é. Não dá, não dá. Teve casos já, que eu cheguei, que às vezes não era nem o pai que não autorizou. Na verdade, a pessoa começou a ficar com vergonha, e aí dá essa desculpa. Entendeu? Pode crer. Aí o que eu faço? Eu faço assim, vamos fazer o seguinte, vou te mandar o vídeo aqui, se eu não mandei no caso, eu mando o vídeo e falo, editado, ver, você gostou? O que você tá sentindo mal? Ah, você não quer que apareça o beijo? Beleza. A gente corta o beijo. Ficou legal essa outra parte. Ah, você não gostou que o cara te chamou de Harry Potter? Beleza, a gente corta a parte que o cara te chamou de Harry Potter. Você não gostou. Então a gente faz isso, mano. E aí o pai veio e fala que tá ok, assina e manda. Então graças a Deus, e graças a muito trabalho, por isso que não tem nenhum processo inicial. Vocês vão aprendendo, né? É, você ganhou uma, adquiriu uma precaução, uma logística. Agora você falar pra mim, porra, em 2014. É, como que era? Você fazia isso? Não. Não, não vou mentir, porra, não fui os menores que eu entrevistei, eu não tinha nem autorização de imagem de maior, porque eu não sabia, velho. O YouTube era uma porra louquice, cara, eu não sabia. Depois, foi melhorando, eu sei que depois de 2015, 2016, por aí, mano, até agora, eu faço o bagulho regradinho, porra, minha segurança, minha segurança jurídica, é uma empresa, a segurança no canal, segurança de... E outra, fazer a lei, cara, e fazer as pessoas que participaram, estarem, eu ia falar com mudadas, estarem... curtindo isso também, junto, né? Serem cômodas as suas situações, entendeu?